o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma fonte aqui na área mano chegando para fazer mais um vídeo onde eu triparei hoje dia 20 de setembro mano tô gravando esse volta esse vídeo aqui por volta da meia-noite vamos entrar aqui já no nosso freefiringzinho mano porque tem novidades chegando hoje cara double vector de cores diferente né é a nova esquina double vector chegou hoje no escolha Royale a partir de 9 diamantes e vai durar essa semana toda aí começando hoje segunda-feira dia 20 e vai até o dia 27 mas a gente vai tá tentando pegar ela aqui no vídeo então já vai deixar deixando aquele like então aí para fortalecer e é claro você não foi inscrito já se inscreve aí e também ainda neste evento cara olha só tá vindo além que tá vindo a vector fúria oceânica é a primeira esquina com cores diferente no freefiring com essa animação tá e já você já pode notar aqui ó a camiseta aqui do freefiring Max freefiring Max que tá entrando aí na última semana para você fazer o seu registro e tá pegando aí as esquinas é que já bateu a meta de 8 milhões de pessoas que fizeram o registro então você já tá garantindo uma skin exclusiva essa skin vai ser rara porque ela é exclusiva só para quem fez o registro tá e se você convidar cinco pessoas cinco amigos seus para fazer o registro através do seu link você também vai ganhar outra skin que vai ser rara também beleza beleza porque você queria uma pontinha boot aí e clica no link e já era mano faz aí as cinco conta e pronto tá mano já pega aquela skin zona super rara que essa que tá aparecendo aí na tela mesmo e também cara ainda neste evento também tá chegando aqui ó a balestra Tornado de lá de lá vamos lá como já como entrar aqui no jogo no evento e vamos tentar pegar ela aqui mano além dela aqui tá a gente tem aqui três caixinhas da musical do evento musical onde você pode pegar essa skin aqui eu já consegui pegar ela tem essa outra aqui masculina que a camisa e a jaqueta tem essa feminina tem um olhar tem esse capuz aqui dessa skin feminina tem essa mochila que é muito da hora também que tá nesse evento tem essa outra mochila que é mais bacana ainda eles diminuíram o tamanho dela que vocês lembram quando essa mochila lançou mano ela era uma mochila enorme né agora ela tá menorzinha né então tem muita coisa que bacana tem os as animações viz aqui ó dos pet tá tem muita coisa legal e também tem os todos para você tá trocando depois aí pura pelas vezes beleza vamos lá então como é que funciona o evento eu tô com 600 diamante será que 600 diamante é possível pegar mano eu acho que não porque os giros eles vão aumentando com os preços ele vai de 9 29 59 99 199 199 299 399 e 599 porra tudo isso não só aqui você já tem ó 900 cima 1100 1200 1300 1400 para você pegar tudo será tudo beleza então vamos lá vamos escolher o que a gente não quer eu não quero essa caixa e também não vou querer mano eu vou escolher aqui um item esse aqui o ano que é eu vou escolher mas mas nessa mochila que eu já tem pronto aí aí vou pegar essas outras eu tô provavelmente vai ver primeira caixa depois o espólio com isso aqui depois isso e assim vai vamos lá chega de enrolação para primeiro giro 9 timas vamos ver bem espólio a prancha já tenho ela meiai 55 estilhaço vamos que vamos 29 de irmã vamos lá de 29 29 29 o que que vem eu acho que que você veio espólio não veio outra aqui que eu também já tem beleza top vamos recuperar isso aqui uma caixa de caixa de calça que eu também tenho tudo mas 59 de irmã como lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá espólio não caixa aqui beleza vou abrir lá o velho aqui beleza ainda tem 500 de irmã 500 de irmão aqui pelo menos essa essa esse lance aqui mano essa balestra aqui vamos ver 99 a minha caixa de espólio agora com certeza é espólio 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 beleza sabia que era ela mesmo tá lendo a roupa para caralho muito bem nessa última caixa aqui que vai ganhar esse paraquedas que eu também já tenho mas tudo bem e vamos lá agora eu acho que vem o último ela é muito agora 199 e pronto e acabou minha chance falei que era muito e pronto não ganhei nada se fodeu só ganhei só ganhei estilhaço mano esse é o ruim da garena quando você já tem as coisas você tem muita coisa mano a garena carga nesses eventos aqui porque mano não dá você gasta que eu gastei que eu gastei 400 de uma para pegar só estilhaço agora se eu quiser jogar mais uma vez para pegar isso aqui que provavelmente não vai cair nela vai cair nesse aqui que eu já tenho essa aqui então vou ter que colocar mais 99 diamante é mole mas vamos ver o que tem mais de novidade aqui então você vira que tá difícil a gente já sabe que os últimos que não sempre vem no final se você conseguiu pegar antes já deixa aquele like vão aí e comenta com quantos giros você pegou aqui ele vem para galera ficar ciente aí que não tá tão roubado vamos ver o próximo evento que tem que torre de toque em vista que a gente já jogou já fez ele no último vídeo mochila em siglau né que isso aqui é a mochila daquela que ela já vê essa mochila né veio acho que deve ter recarga se não engano tá mas eu já tenho ela então tá aqui ela voltou agora com desconto aqui na loja ela é ela é um pouco grande mas eles deram uma diminuída mano diminuir a mochila não tem isso agora vai que essa é essa mochila que era enorme na cara cabeçona aquele nome igual essa mochila aqui também que era grandona eles deram uma diminuída e a novidade da cesta na boia a hoje dia 20 do 9 não sei se é só hoje assistindo qualquer live lá você pode ganhar esses prêmios aqui o tic diamante o emote né que tá no evento de recarga você vai ganhar ele aqui essa skin caixa aqui da mpc mano é muita coisa bacana você vai baixando aí a boia e eu acho que vou fazer live na boia também cara porque tá muito top bem galera então esse é o vídeo de hoje por enquanto só isso das novidades até meia-noite chegando mais novidades pela parte da mãe a gente grava mais um vídeo pela manhã que fale máximo na última semana tá olha o link embaixo clica lá que você ainda não fez registro vai lá já se registra convida cinco amigos para você tá ganhando aquelas skins que vai clicar no link que tá aí na descrição que vai ser direcionado aqui na página dessa aqui a minha já tá feita tá e você vai estar ganhando isso aqui ó a gente já bateu os oito milhões então você fazendo registro essa semana ainda mano antes que acabe você vai tá ganhando aqui ó essa calça da música hermética esse olhar aqui da grama se me mete pela maquiagem essa prancha e esse cabelinho mano esse aqui vai se tornar raro porque são poucas pessoas e vão tá né é que vão pegar isso aqui tá e ainda se você convidar os cinco jogadores você vai ganhar o o restante da esquina tá que tem a sapato é o óculos e a blusa além da caixa de luz também beleza convidando cinco coleguinhas você vai tá ganhando isso aqui beleza e se você ficar no top 50 aqui ó dos 150 que pegarem aí você pega essa esquina masculina aqui beleza mas essa aqui já é mais para influenciadores e tal né mas tá isso aqui mano é para todo mundo beleza então baixa aí o link tá na descrição agora sim galerinha vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com Deus e eu fui